Ana, eu estava lembrando que hoje é quarta-feira, né? Dia do que mesmo aqui no Brasil em Dia? Ah, é claro que é dia do Qualifica, o quadro que mostra pra você diversas oportunidades de capacitação que o governo federal oferece de forma fácil, rápida e o melhor, gratuita. Confira! Olá, meu nome é Lilia, mas pode me chamar de solução de seus problemas. Hoje eu estou cheia de dicas da hora pra você garantir sua capacitação profissional de forma gratuita e sem sair de casa. Chega mais! Meus caros amigos agricultores familiares do semiárido brasileiro, vocês sabiam que a Embrapa pode lhes ensinar técnicas incríveis para a criação de galinhas caipiras na sua terra? Clica nesse link aqui que você vai aprender tudo sobre as melhores raças, alimentação e cuidados com a saúde das suas penosas. Era uma vez uma família que sabia que a primeira infância é o período mais importante para o desenvolvimento linguístico de uma criança. Opa, que história legal, né? E o melhor, não é ficção. O Ministério da Educação oferece o programa Conta Pra Mim, que vai ajudar você a ser o herói de sua criança. Corre aqui nesse endereço e prepare-se para aprender e se divertir bastante. Dole uma, dole duas, dole três para você que já é servidor público acessar esse curso online de formação de pregoeiros e aprender os conceitos fundamentais de um pregão eletrônico. Com essa formação, você vai estar capacitado para conduzir licitações e atuar nas compras e contratações públicas. Coisa boa, hein? Olha esse link aqui para você não perder essa oportunidade. É isso aí, nos vemos na semana que vem. Tchauzinho!